Avenida José dos Santos e Silva e aqui fica localizada esta padaria. Eu quero que você pelo menos dê um chute. Quantas vezes esta padaria já foi assaltada? Cinco vezes? Dez vezes? Também não. Décima segunda vez! Exatamente na madrugada desta quarta-feira. E olha só, mostra aquele muro ali. Sabe que muro é aquele? Vê se dá para botar aquele nome de polícia civil ali. A menos de 100 metros da central de flagrantes. É realmente lamentável. Décima segunda vez. Você confirma que são 12 vezes esta padaria assaltada? Sim, são 12 vezes. E eu tenho muito medo de trabalhar aqui. Quando chego às 5h30, tenho medo de encontrar um deles aqui dentro. Porque faz medo demais de... Porque eu chego aqui sozinha. Não tem ninguém a mais. Já pensou você chegar e se deparar com dois, três bandidos aí? Vai fazer o que quiser com você. É verdade. Eu não sei o que eu faria. Acho que eu morreria na hora que eu visse eles. Eles sempre entram ali pelo muro? Pelo muro e tem uma porta aqui dentro. Eles arrombam a porta. Eles botam duas máquinas e uma mesa. E mesmo assim eles conseguem empurrar. Dessa vez levaram o que? Não conseguiram levar nada porque tinha... O patrão botou dois seguranças aqui dentro. Na hora que eles entraram, aí os seguranças pegaram eles. Então tá aí. Um deles. Um deles. Um deles. O outro fugiu. Tá lá. Central de flagrantes. A menos de 100 metros aqui desta padaria na Avenida José dos Santos e Silva. Esta padaria, filho, ela é assaltada pela décima segunda vez. Agora um dos bandidos se deu mal. Um fugiu. E o outro já foi levado para a própria central de flagrantes. Na lente essa história. E toda a tela da TV Antena. Tchau. 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 Obrigado.